Eu tô maluco Eu tô maluco, eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia Tomo pinga de Alambique de Minas Gerais Da branquinha ou da amarela, pra mim tanto faz Eu dou um passo pra frente e dois passos pra trás Se a paixão queimar no peito, o remédio que dá jeito É pinga com salta praz Mas eu tô maluco, eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia Mas eu tô maluco, eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia Mas eu tô maluco, eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia Mas eu tô maluco, eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia Eu tô maluco, eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia Mas eu tô maluco, eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia Se tem festa de rodeio é pinga com limão Onde tem mulher bonita eu não sinto solidão Fico na frente do palco no meio da multidão Se tem mal da sertaneja eu tomo pinga com cerveja Deve secar o vagabão Mas eu tô maluco, eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia Mas eu tô maluco, eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia